Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam ótimas. Se você não me conhece, o meu nome é Alba Sopi, seja muito bem-vinda ao meu canal. E hoje vamos para mais uma mesa posta aqui no tema dia das mães para você fazer para sua mãe. Essa mesa é uma mesa posta de almoço para você almoçar com a sua mãe no dia especial dela. Eu espero que vocês gostem aí. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, de mesa posta, de lembrancinhas e muito mais, vocês se inscrevam aqui no meu canal. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo e deixar o like. O seu like é muito importante, porque se o YouTube entende que você gosta, ele manda para muito mais pessoas que gostam do mesmo tipo de vídeo, tá bom? Então é isso meninas, bora para esse vídeo. E aqui eu quero mostrar para vocês algumas coisas que eu vou usar. Vou mostrar para vocês algumas coisas aqui, né, que eu vou usar. Eu vou usar esse prato branco. Meninas, esse prato branco, ele é bem simples, olha. É um prato bem simples. Vou usar o mesmo prato que eu usei no café da manhã, que eu usei ele como prato de lanche. Eu vou usar ele agora como prato de lanche. Vou usar também essas três, esses três vasinhos aqui, ó, de flores, assim. Vou usar também essa jarra aqui, ó, que eu comprei faz um tempo já. E ela vem com esses copos aqui, que eles são maravilhosos, viu? E vou usar o mesmo copo também, que eu usei no café da manhã, tá? E vou usar também esse log aqui. Dia das mães é amor, né? Mamãe é amor. Vou usar também essa bandeja florida, que eu amo essa bandeja. Eu acho ela incrivelmente linda. Vou usar algumas flores aqui, ó. Alguns vasos diferentes. Gente, vou usar esse aqui, ó, que é diferente. Esse roxinho aqui também, que ele é diferente. E esse aqui, que ele tem uns pelinhos, ó, e os pezinhos são de madeira. Eu amo. Eu acho ele bem bonito. Eu usei ele na decoração que eu fiz de Natal. E vou usar também esses porta-guardanapos de passarinho. Que vocês acham em qualquer lojinha de R$1,99. Vou usar esse jogo americano, que eu acho ele maravilhoso. Gente, eu amo esse jogo. Eu comprei faz muitos anos e eu amo ele. Vou usar ele em porta-guardanapos. Vou usar também os talheres dourados, que eu tenho bastante tempo. Não, eu comprei agora. Faz um pouco tempo. E eu amo ele. Vou usar bastante pra valer meu dinheiro aí. Então é isso, meninas. Bora pra montagem dessa mesa. Espero que vocês curtam aí. Não se esqueça, deixe seu like. 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 Eu amo ele. E aí 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 We rise up from the dust and clean our throat We all have our reasons why we are on this track Oh, we all have our burdens, yeah But we just keep on fighting that we never look back Here we go, 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 let us heal and grow You won't be alone, we're unstoppable Don't be afraid to show what we're going for This is what we know Here we come, my tears are still breathing Standing up, everybody's gonna see it Oh, all you need to know is that we're holding on Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in No, we're not gonna stop until we reach it Oh, all you need to know is that we're holding on We rise up from the dust and clean my throat We rise up from the dust and clean my throat Oh, all you need to know is that we're holding on Oh, all you need to know is that we're holding on Here we have a sun here Here we have a sun here, I hope that there is a lot of light Here we have a sun here, I hope that there is a lot of light Look at this, I put these two support Here, I put it again, I put it on the morning This vase that gives a special charm to our table I love it, I hope you like it too And really, it's a inspiration Meninas, one of these, your mother will love Or even your guests or your children If you want to receive your children on the day of the mother They will really get a passion for you Look at this, I hope that really Your inspiration, meninas Qualquer dúvidas Qualquer dúvidas, deixe seus comentários aqui Não esqueça, deixe seu like Ele é muito, muito importante pra mim E é isso, meninas Um grande beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Querida Fique com Deus Fique com Deus